Agora não cringe, é cringe. Galera, no meu tempo tinha essas coisas, não. Significa ok. Ok, do que é uma frase do Mario. É sério, do Mario mesmo? Ah, ele tá muito frio contigo, entendi. O jogo do Procurando Nemo versão live action. Pelo menos tá incrível, vamo que vamo. Eu tenho coisa no inventário? Tenho o Sea Glide. Tenho o Sea Glide comigo. comigo fãs de subnáutica me contem coisas sobre o jogo porque eu não entendo nada e eu quero pôr se a glide e como é que uso se a glide ó que legal vamos lá explorar a faculdade tá terrível atípico eu não sei nem o que tá acontecendo não façam isso crianças mas é que a faculdade é uma coisa complicada galera é complicada sabe o que que é é muito desânimo esse negócio de ensino à distância você também tem sentido assim atípico e a sua como é que tá é você vai cantar assim de junho no aniversário caraca eu gosto da idéia calma 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 pronto me escanei vou dar uma dica tu tem que nadar pô esqueleto obrigado em repete please eu sou surdo a tá tranquila tá difícil porque aquele desânimo da questão do é ad não sei se você também tem sentido assim como é que você tem se sentido com relação à sua nesse caso conseguiu uma bússola galera será que tem algo mais tem pda abandonado integrating new pga parece até um pokémon é o pga primo do pidioto cara tava tava um uns pokémon tomando café aí o pikachu ele não gostou do café sabe o que que ele fez ele pediu outro desculpa galera é indique não aconteceu nada simbora dré pegou carona na água peguei guarda o bagulho que bagulho o que dré mal agradecido a gente da dica ele trata a gente assim ironicamente também tenho pediu nada pra você caraca da boa de nada tão sempre aí lembra de sexta que eu sei que eu sei com tropa que eu saí com tropa para andar de bike lembra o gulo assim eu fiz duas disciplinas em ad agora no mestrado foram bem coxas o que seria significa coxas você levou de rolo seria a expressão coxa sem graça fácil ah tá entendi 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 poxa mas eu gosto de coxa tá bom vira standar 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 mas como gente eu não eu não eu que ri da minha própria piada esse que é o problema as vezes eu choro no ad porque eu não entendo nada acid persista essa fase que a gente tá passando vai passar e a gente vai ter um futuro ali com coisas melhores ocorrendo voltei com a metade do joelho sem pele duas mãos furadas caraca gulo você foi para o hospital? você foi para o hospital? mano plural que é a plataforma que eu uso é muito fácil de colar nele eu uso a da microsoft microsoft teens ah não gosto muito não mas não tem opção né então vambora sábado eu vou ir para um exame de abdômen, sangue e fezes S de melhoras viu espero que dê tudo certo nos seus exames Yasha Winters Yasha Winters como é que você tá Yasha? boa tarde viu fragmento de galera quero dicas eu não sei o que eu faço mentira na verdade eu sei cápsula de sobrevivência encalhado perto de um sistema cavernas e sob ataque tem uma cápsula de sobrevivência ali? isso aqui me faz andar mais rápido eu não entendi faz ah boa porque eu não sei se eu tô usando parece que tá lerdo mesmo assim mas tudo bem tem uns mais rápido? escaneia esse negócio Dre mas nadar sim ah tá caraca tô com medo cara os bichos loucos vão me bater os bichos doidos vão me bater sobe maria das dores mas que ódio vai morrer boa vambora tem uma cápsula louca ali tu já foi atrás da aurora? não Yasha mas é que eu acho que isso aqui tá mais perto do que a aurora esse é o primeiro veículo do game ah obrigado pela dica os furos foi pequenos e o joelho foi só um ralado que ficou mostrando um pouco da carne caraca gulo nossa você tomou algum remédio? eu sou preocupado caraca eu vou ter que achar alguém aqui não entendi esse bioma é uma caverna distante oxigênio escaneia isso pelo amor eu não consegui escanear na bala você faz eles mas ainda precisa a aurora é a nave gigante beleza ainda precisa do diagrama tá tô calmo galera na baía portátil de veículos tem a ProSuite beleza é passando aqui só pra deixar um oi não vou poder participar da live por causa do jogo bom jogo viu Morgana um abraço quer dizer não obrigado por ter brotado Morgana eu entendi agora é a fobia a linguiça cantora o momento do dia a linguiça cantora o momento do dia ainda precisa do diagrama tá a ProSuite o Ciamalf tá o Dren tá bugando? eu tô bugando? no jogo? na live? ou na vida? eu acho que é na vida né o Dren não conhece a cantora Aurora? claro que conheço ela canta é eu conheço Dren depois me ajuda numa coisa ajude e acha ela canta nossa calma calma não é assim atípico é porque existem muitas cantoras a Aurora canta cara Runaway Into the Unknown ela canta Into the Unknown mas não é a do Frozen não né cara eu conheço a Aurora mas é é pouca música viu não mas eu conheço mesmo só que é pouca música não são todas não é a Into the Unknown não eu conheço grande Aurora é a nave galera percebi que quando tenta se filmar um game no OBS direto no PC o game fica com FPS lau deve ser a questão de memória e acha não sei dizer exatamente tem que observar aí no gerenciador de tarefas é a Elsa? ela é a Elsa? ela dubla a Elsa? tá brincando Dré, quando vai ter live de Clube Penguin? atípico bora ir na quinta? Clube Penguin morreu supera caraca o que que eu tenho que fazer? eu não entendi a minha missão tudo bem vambora ah, olha isso fragmento do Ciamalf sua missão é sair do planeta não é correto por que que eu não consigo escanear? porque isso não é o scanner ô André me ajuda né 30 segundos boa vambora 30 segundos de oxigênio caraca eu não consigo ficar quase nada aqui embaixo eu vou dar uma explorada aqui eu nunca tinha vindo tão longe oxigênio vambora 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 Spadefish? Que que é isso? Olha isso, é um Tubaleia? Tubarão da areia Como? Caraca Ele escondeu Nossa Opa Calma Galera, tá tranquilo Ai, fato absoluto Além Além da consciência Um conhecimento Que beira a onipotência Caraca, isso foi um rap? Depois Depois uma mensagem vai dizer a senha de uma sala pra você pegar o diagrama do foguete Beleza, o Cia Glide Tá Não, mas o Cia Glide não tem nada Eu quero escanear o Tubarão Louco Cadê o Tubarão Louco? Tem umas peças aqui em volta Bioreator Boa Esse jogo é muito bom, cara Cortadora laser Mas o Tubarão sumiu Isso aí é muito bom Beleza Se me atacar, eu vou atacar Daí não perdeu nada com a vida Caraca, mas você quer que eu faça o que? Morra? Dá pra descer aqui Eu sei que... Eita Vem comigo Eu quero escanear o senhor Ai, eu preciso de oxigênio Caraca, eu vou morrer Nossa Galera, foi bom conhecer vocês Porque a vida me trouxe até a morte Ai, que susto Quase morri Mete uma facada nesse bicho Boa, boa Quase que eu faleço Eu tenho um negócio aqui Isso aqui não é arma Boa, vambora Oxigênio Boa Uso o Cia Glide Boa, obrigado SD Oi, Pepe Conseguimos Eu sei que tem mais coisa aqui pra gente encontrar Caraca, olha esse bioma Que legal Eu quero escanear esse tubarote Será que eu já escaneei? Um segundo a menos da morte Isso aqui não é escaneável Biorreator Vambora Boa O que que é isso? Quartzo? Pega E lá Vai meu oxigênio de novo, hein Eu preciso de um tanque de oxigênio melhor Pra explorar aqui embaixo Poxa vida Subindo, subindo, galera Tô subindo O bicho parece uma lagarta centopeia Pois é, pois é Tu vai dar tempo, galera Calma Aê, boa Tem item ali, ó Tô vendo um negócio ali Drea, você já escaneou o tubarão Já escaneei? Obrigado, SD Eu já olhei isso aqui também Ah, aqui, ó Itens Ah, esse Cia Glide eu uso Interessante Nossa Meu auxílio Não tem nada Bom Opa Opa Sala de scanner Scaneado Ele tá pito Ele tá pito Oxigênio Oxigênio Ih, eu vou morrer Morri Eu salvei o jogo Mas quando eu morro Se você apertar o botão que liga Desliga a lanterna Cia Glide Desliga a luz E faz o mapeamento da área Não é verdade Caraca Quer dizer Eu sei que é verdade Mas que incrível Morreu de convite 19 Morri Fala esse Drea Só vi vídeos Cara Pra onde que eu tenho que ir Jogo Não tem nada marcado Vamos na aurora Então Barredura da área Você disse Não tá funcionando Não tá funcionando Pega comida Eu tenho comida Aqui Peixe Aperta de novo Aperta de novo Não tá indo Tô apertando É pra nave zona Ah lá A luz Não desliga não Ou é bug Eu já vi o bichão Galera Na última live O que que é isso Flutuador Já escaneei isso É porque a luz Foi feita pra não Desligar Talvez Pode ser uma opção Ai não Tem radiação aqui Tem que escanear Essas coisas Ai Ai eu odeio Esse negócio Eu odeio Esse negócio Demais É sério Eu odeio mesmo Eu só consigo fugir Com o Sea Glide Ó a nave Dranon mata os bichos Tá achando que é Undertale Tô achando que de dia Talvez seja uma boa ideia Como é que eu subo? Quer dizer Dá pra subir? Nave aquático Igual o navio Ah Nossa 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 Vambora Nossa Nossa Cadê o Sea Glide? Ai Calma Calma Mas como é que sobe? O bicho me matou Nossa Nossa Calma Ele me joga pra longe? Mas pra que você quer que eu vá na Aurora E acha? Eu não tô understand Eu não tô understand Ele pega com aqueles negócios na cabeça Ah É não funciona viu O F Mas eu escanei algumas coisas Mas eu escanei algumas coisas Eu tenho um equipamento Uma bússola Ah Eu preciso de uma bússola? Vai de dia Um Fio de cobre eata Fazer kit de cobre law Pra fazer kit de fiação Uma детcão Eu acho que eu não tenho Tudo Norte, Sul, Nordeste Olha, eu preciso de... Não tenho Prata, prata tem Agora, o cobre Tem um cobre Um cobre e uma prata Não, não, é, não Eu tenho um cobre e uma prata, caraca Vou ter que ir atrás de prata e cobre Tá bom Ir atrás de prata e cobre Beleza Caraca, eu tenho sinulizador também, né Tem que recarregar a bateria do... Desse negócio aqui Como que... Eu tenho uma bateria nova Eu só não sei usar Eu morri e perdi a bateria, é isso? Eu não faria isso Caraca, tá faltando muito recurso Nossa, mas tá crítico Cobre e... Prata Onde tava a bateria? Tava na minha mão Acho que eu morri e perdi Ou eu usei pra fazer o Cia Glide Não lembro mais Pegar uns peixes aqui pra eu fazer comida E a gente vai atrás de... Minério Boa Vem cá Não é você Perdi o peixe Vambora Tenta ir na nave de novo Mas pra quê? O tamanho do bicho que tá lá Vocês querem ela me ver morrer Tá, vou tentar Eu acho que eu vou morrer André, meu anjinho Você tem que matar os peixes Porque senão você morre de fome Não, vou matar Eu tô pegando pra fazer comida Vai meio longe Fica meio longe O negócio já é longe Por si só Esse aqui é o problema Pega a água marinha Também escaneia Já escaneei Não muito perto da nave Olha, eu acho que eu não vim aqui Boa Se eu ouvir um gritar É porque o bicho chegou Que isso O bicho não vai chegar, não O bicho está dormindo Boa Hidratação Bebi a água André iludido Por que iludido? Acha que o bicho está dormindo Poxa, vamos torcer pro bicho estar dormindo Fica aí Por que, Esside? Não é pra ir na nave? Eu não tô entendendo Ah! Nossa! O tamanho! Nossa! Socorro! Melhor duas pedras no caminho Do que no seu rim Caraca, credo Tamanho do bicho Tá vendo? Mas então pra que Que eu ia vir aqui, Esside? Não, agora eu consigo fugir Eu tô com o Cia Glide Em teoria Ele não me alcança O bicho Ou então tem que fazer Outro transporte Tem leviatãos maiores Que aquele Nada mais rápido Em teoria Trabalho com teorizações Só que não tem nada aqui Passeio até do lugar certo Vai mais pra frente Tô na nave Tô na nave Tô na nave Zuda E aí? Aqui ele não me pega, né? Eu cheguei, Esside Tá mal renderizado Era pra eu estar aqui? O bicho O bicho não me pega aqui Eu acho Ele aparece eu nos rolês Só tem uma diferença Eu nunca fui um rolê Caraca, Guilherme Eu também não Tem nada aqui? Vê se tem mais coisa na frente Vejo Tô indo lá Caraca, mas não tem nada aqui Esse é o problema Voltar Galera, mano Não tem nada aqui Não tem nada André, vai ter grupinho No zap Quando? Caraca Tu trouxe água Trouxe, trouxe É no chão Que você quer que eu olhe? Caraca Bicho complicado Ai, credo Olha o barulho Vambora, vambora Nossa, o bicho Tá em cima Tá em cima Tá em cima E eu tô embaixo Pra frente mesmo Boa, peguei coisas Tô correndo, Esside Não tem nada Não tem nada na nave O que é isso? Nossa Ele tá do meu lado Ele tá do meu lado Nossa Mas eu tô com um veículo Então tá tranquilo Vai pra esquerda Por que, Esside? Não dá na mesma Eu tava mais perto Olha, tem algo ali Vambora Eu não sei Olha, parece mais perto Vamos que dá Vamos que dá Sucata? Não, sucata eu já tenho Repósito de sal Também Canhão de propulsão Caraca, terra firme Quebra as pernas Anêmo Tenta ir pela esquerda Tá, calma Quebra as coisas Coleta as coisas Pelo amor Ok, ok Não dá pra entrar aqui Eu vou ter que dar a volta Porque voltar por trás Agora já não funciona mais É uma ilha Eu preciso dar um jeito De subir, né? Boa Como é que sobe? Vambora Tem que achar um ponto Que dê pra subir Ali Aqui, não? Caraca, tá tudo tremendo Uma ilha Ufa Caraca, tem coisa que voa Então não é só água Ou bugou Eu nem sei Pra ser sincero Olha isso Titânio Olha o tamanho do titânio Aqui Precisa de equipamento especial Pássaro, Dren É Pássaro Salvo o jogo Dá facada nas coisas Uma faca Não vai quebrar um titânio, né? Quartos Quartos eu tenho Olha os pássaros Vamos escanear os pássaros Titânio Boa Caraca Eu não entendi agora É uma ilha Cadê a água, Dren Bebe água Eu não trouxe água Vou ter que achar a água Segue pra frente Pra frente não dá Nem pra trás Ih, eu vou morrer Pega os quartos Pega tudo que puder Eu nem sei o que eu tô fazendo É meu instinto Caraca Não consigo escanear esse bicho Ele é muito rápido E não consigo entrar nessa nave Ih, eu vou morrer O que eu posso fazer É voltar Voltar pra casa É Vambora Eu não sei se é mais fácil Ir por trás Por aqui Vem que eu tô indo embora Pelo menos kit médio que eu tenho Então se eu começar a tomar dano Eu vou usar Ai não Vambora Cuidado com os reapers O que é um reaper? Caraca, isso aqui não dá pra vir Nada aqui O azul lão O azul lão Tá Ih, eu acho que não vai dar pra voltar Eu deveria ter vindo mais bem preparado Eu deveria ter vindo mais bem preparado Manda um dano já Ih, eu vou morrer Não tem jeito Também vai ter fogo Cuidado Vixe Pior que eu tô tomando dano pra sede Aê, vambora Tô usando o kit médico Caraca, e agora? Não vai dar tempo Não vai dar tempo Eu tô achando Talvez dê Talvez não Eu tentei ao menos Oi, Gullod Volta com a gente Ah, não vai dar Não dá Não dá, hein Não tem como correr Eu tentei, viu Não, mas pelo menos Se eu perder item Eu vou perder perto da minha nave Mais perto, ao menos Caraca, esse bicho Caraca, tem um monte Não tinha jeito Não tinha jeito Ele é passivo? Beleza F F, F Caraca Faleci Falecidíssimo Olha, hoje foi um desastre Foi morte atrás de morte Mas, escaneei itens novos Liberei um canhão de propulsão Ó, legal Liberei peixe novo Legal E liberei Precisava de oxigênio